Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui de Shadowgun Legends Eu já entrei aqui no jogo e já comecei recebendo um bônus de grana aqui, ó Nesse começo de vídeo eu gosto de deixar aí meus agradecimentos Já pedi pra vocês deixarem o like que ajuda bastante o canal Se você for novo por aqui, se inscreva que tem vídeos todos os dias no canal Deixa eu olhar aqui rapidão, ver se tem uma parada aqui Queria olhar um negócio aqui rapidinho Esse jogo é tão bonito né cara, nem parece de celular Olha o cara aqui Eu tô jogando mais uma vez aqui em 60fps só pra ver a diferença no desempenho aqui do jogo com celular Na minha edição não vou deixar 60fps porque né, no meu PC demora muito, fica muito grande o arquivo e tal Mas tem bastante diferença E eu acho que tem muito celular que tem essa opção de deixar em 60fps Pra jogo de tiro eu acho que é muito bom cara, eu vi muita diferença no desempenho meu no jogo Melhoria mesmo E esse samurai falar pra você viu Todo tanto de tiro que a gente dá nele ele não morre, é muito foda Essa arma tá boa né cara Bonitinho a skin dela, verdinho com amarelo Olha aqui, nossa Eu não tinha visto esses caras aqui não Vou testar isso aqui Caraca O cara voou lá em cima mano Liberou uma coisinha aqui ó Pera aí Ai já acabou a missão, que rápido Pegar aqui né Olha a vista, caramba E eu acho que não tem mais nada pra pegar aqui não, o pessoal tá tudo aí de boa Let's go E aí E aí A atualização aqui, a arma que fica nas costas da minha bonequinha aí do avatar já mudou Tem algumas coisas aqui que vai dar pra fazer mudança né, despacho mudança Olha só Tem como fazer infusão cara, nem sabia disso, muito legal Interessante, nem tinha prestado atenção que tinha essa opção de fazer infusão de arma e equipamento não Tem como fazer infusão Vamos ver aqui Tem como fazer infusão Tem como fazer infusão O que que é isso aqui? Ah tá Tem como convidar gente aqui e jogar até de squad parece né, eu nem olho isso Olha aí, canhãozinho tá aqui, pistolinha Vamos com essa arma aqui que eu não testei ela ainda Ixi Nossa, o shotgun Bruto no tiro hein Fechar a porta ali, olha Olha aí Olha ali O wind do shotgun é só que ela é lenta, eu sou muito aceleradinha Estolinha também acabou Eu fiz a infusão né, ela ficou melhor do que tava antes Nossa O que é isso aqui? Ah tá A gente só teve como puxar a alavanca de um Ah, desligou o negócio ali agora que eu fui ver Eita É aqui mesmo que tem que ir Pera aí Pera aí Vamos aqui primeiro né Muito quieto hein, cara Vou ter que desabilitar o sistema de segurança daqui, olha aí Mas tá cheio de gente pô Tá cheio de gente pô Nossa, errei o tiro, viajei Pistolinha foi o tiro final hein, caramba Ativar aqui Ah, é desativar na verdade Ah, agora dá pra pegar aqui, olha Opa Equipamento novo né, de armadura Eita Esse negócio de hackear tem hora que me pega Ixi Ixi Já botaram o alarme pra soar aqui Mandar logo um samurai aqui É foda hein Nossa, mais gente hein, caramba 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 Demorou Demorou mas morreu hein Pega a caveirinha aqui ó Nossa, mais gente Opa, missão acabou, graças a Deus né Viu todo mundo aqui Viu todo mundo aqui porque a missão acabou Ainda bem Acho que não tem nada pra pegar aqui não né Muito louco esses negócios da parede hein, caraca Tchau 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 Olha Liberou a arena, caraca, nem sabia que tinha esse aqui Equipamento também foi atualizado Caraca Caraca, pode jogar com o modo horde ativado aqui ó Na arena nem sabia disso Bem legal hein Ai Vai liberando a medida que a gente vai subindo de nível Foda Muito foda Podia ter como fazer a infusão da armadura né, ser massa Tchau 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 Pera aí, deixa eu olhar aqui Não, pera não é aqui não Opa, DILGA Calma aí O ILO vai liberar as paradinhas aqui ó O ILO vai liberar as paradinhas aqui ó Deixa eu ver o que eu vou ter que despachar aqui Mais uma missãozinha liberada Cara, tem umas armaduras que é o louco, né mano Muita armadura foda Que massa Muita armadura foda Muita armadura foda Caraca, olha isso aqui Sou muito fã de capacete não, cara Ele é caro também Deixa eu despachar aqui os que estão menos atualizados Porque sobra lugar aqui no slot, né? Vamos equipar tudo agora, cara Olha aí Olha aí Que monstrinha que ficou meu avatar, cara Cenozinho, avatarzinho, tá muito foda Olha aí Cavaleiros do Zodíaco Cavaleiros do Zodíaco Olha aí 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 Olha aí